Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, eu sou a prova Vanessa e estou aqui mais um dia para nossa aula número 7 para passar as informações, as orientações, para que vocês possam fazer as atividades de vocês aí de casa, tá bom? Vamos começar? Hoje é dia 13 de 5 de 2021, uma quinta-feira. Lembrando que a data que você pode estar vendo essa aula, pode ser que não seja dia 13, né? Porque as aulas estão disponíveis no canal da Secretaria, mas a programação dessa aula é para essa data, dia 13 de 5 de 2021. Nossa aula hoje é de linguagens e nós vamos estudar sobre o modo verbal em textos instrucionais. Para iniciar, a gente vai fazer uma leitura, tá certo? E a leitura do dia que a Pró trouxe foi a Receita da Felicidade. Eu vou fazer a leitura e vocês acompanham a leitura junto comigo, tá bom? Vamos lá? Ingredientes 3 xícaras de bondade 5 colheres de perdão 2 pitadas de alegria 0,5 litro de sinceridade Esperança a gosto Aqueça o coração enquanto mistura com muito carinho os ingredientes Pronto! Sirva-se à vontade Que bom, né? Se ser feliz fosse tão simples como seguir essa receita. Mas eu acho que bondade, que perdão, que alegria, que sinceridade e esperança não pode faltar na vida de ninguém. E são ingredientes muito importantes para que a gente seja feliz. Mas voltando aí ao assunto do texto, a Pró gostaria que vocês observassem esse textinho que a Pró trouxe. É uma receita. E ela tem tudo a ver com o tema que a gente vai trabalhar hoje. Que são os textos instrucionais e a forma como o verbo aparece nesses textos. Vamos lá? Os textos instrucionais estão muito presentes em nossas vidas. Vocês sabem o que são textos instrucionais? Primeiro a gente vai observar o significado da palavra instruir. Se a gente for lá no dicionário, a gente vai encontrar alguns significados para essa palavra. Instruir pode significar ensinar, explicar, transmitir, comunicar ou informar. Então, quando a gente observa o objetivo e a forma como os textos instrucionais aparecem, nós percebemos que ele tem o objetivo de orientar o leitor na execução de uma tarefa. Observamos também que esses textos possuem uma linguagem clara, apelativa e objetiva. Além disso, os textos instrucionais possuem verbos no imperativo. Lembra aí que a Pró explicou sobre o modo imperativo? Que é aquela forma em que os verbos aparecem expressando ordem, pedido ou conselho. Então, só voltando aí, os textos instrucionais, eles aparecem de diversas formas e eles servem para instruir, para nos ensinar, nos orientar a fazer algo. Pronto. Vamos ver alguns exemplos de textos instrucionais. De que forma eles aparecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Eles podem aparecer uma receita, um manual, aqueles manuais que vêm com os eletrodomésticos e outros objetos, outros aparelhos. Então, os manuais também são textos instrucionais. A burra de remédio, que é aquele papel que vem normalmente dentro das caixas de remédio com as orientações de como tomar o remédio, qual o horário, qual a dosagem do remédio. Então, as bulas de remédio também são textos instrucionais. Os folhetos explicativos também. E os guias de cidades, que têm também orientações em relação aos pontos turísticos, os mapas, como se locomover dentro de algum lugar. A Pró trouxe aqui um exemplo de um texto instrucional, que é a receita de um bolo de cenoura. Vamos observar como esse texto aparece? Olha só o título, bolo de cenoura. Então, nesse tipo de texto instrucional, que é a receita, normalmente está organizado em dois momentos, né? Os ingredientes e o modo de fazer. Os ingredientes é uma lista de todos os materiais que vão ser utilizados para fazer a receita. Então, a gente observa aí, ó, um copo de óleo, três ovos inteiros, três a quatro cenouras médias, uma colher de fermento, dois copos de açúcar, dois copos de farinha de trigo. O modo de fazer apresenta as orientações. O que é que eu vou fazer com esses ingredientes? Como é que eu vou preparar esta receita? Então, o que a gente observa? Bom, bata tudo no liquidificador, até as cenouras ficarem bem esmagadas. Coloque em uma bacia. Junte dois copos de açúcar e dois copos de farinha de trigo. Misture tudo com uma colher de sopa de fermento em pó. Unte bem a forma e leve ao forno quente por aproximadamente 40 minutos. Vamos observar aí. A pró destacou algumas palavras nessa parte do texto, do modo de fazer. Então, tem destacado aí as palavras bata, coloque, junte, misture e unte. O que essas palavras têm em comum? Pensem aí um pouquinho. Todas essas palavras, elas são verbos. Estão vendo aí destacadas? O que a gente pode observar desses verbos que estão destacados no texto? Todos estão indicando uma ordem, fazendo um pedido. Então, eles estão no modo imperativo. Olha só, e os verbos? Então, ó, bata, que vem do verbo bater. Coloque, que vem do verbo colocar. Junte, que vem do verbo juntar. Misture, que vem do verbo misturar. E unte, que vem do verbo untar. Agora, a prova vai propor para vocês um desafio. Pronto. Mais uma receita, agora de pão caseiro. Ingredientes. Aí tem listado os ingredientes para essa receita. 2 copos e meio de água morna, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sal, 1 ovo, 1 copo de óleo, 1 quilo de farinha de trigo e 50 gramas de fermento de padaria. Vamos agora para o modo de fazer. Pronto. Olha só o desafio. No modo de fazer, algumas partes estão incompletas. As partes que estão incompletas se referem aos verbos. Aí a Pró colocou a lista dos verbos que vão ser utilizados. É o verbo misturar, reservar, bater, despejar, acrescentar, acrescentar novamente, deixar, dividir, modelar, deixar novamente e levar. De que forma esses verbos, eles podem ser incluídos aí nesses espaços? Pronto. Vamos lembrar. Os verbos nos textos instrucionais aparecem, na maioria das vezes, no modo imperativo. Então, esses verbos precisam estar expressando uma ordem, um pedido, um conselho. De que forma eu posso colocar, então, o verbo misturar, o verbo reservar, o verbo bater, despejar, acrescentar, deixar, dividir, modelar e levar. Para que eles expressem ordem, para que eles expressem pedido. Como é que eles poderiam ficar aí, ó, dentro do texto? Pensem aí um pouquinho. Ó, misturar. Eu não posso colocar misturar. Eu tenho que colocar o verbo no modo imperativo. Olha só. Será que você pensou certo algum verbo? Conseguiu? Conseguiu resolver esse desafio? Então, ó, vamos fazer agora a observação de como esses verbos ficaram. No primeiro passo, tem ali. Eu vou encaixar os verbos misturar e os verbos reservar. Então, ó, misturar ficou como misture. Misture. Misture o fermento e a água morna. E agora, reserve. Passo número dois. No liquidificador, bata o açúcar, o óleo, o sal e o ovo e a água com o fermento por alguns minutos. Então, o verbo bater ficou bata. Passo número três. Despeje a massa e acrescente a farinha de trigo aos poucos, misturando com as mãos. Então, os verbos despejar e acrescentar. No modo imperativo, ficou despeje, acrescente. Agora, o passo número quatro. Acrescente a farinha de trigo até que a massa desluge das mãos e deixe crescer por uma hora. Então, novamente, o verbo acrescentar e o verbo deixar, que ficou acrescente, deixe. Passo número cinco. Divida a massa em partes e modele os pães. Então, ó, os verbos dividir e modelar ficaram divida, modele. Passo número seis. Deixe crescer novamente por quarenta minutos. Então, ó, o verbo deixar. No modo imperativo, ficou deixe. E o passo sete. Leve para assar por trinta minutos. Então, o verbo levar ficou leve. Pronto. Entenderam tudo direitinho? A pró espera que sim. Vamos lá, não é? A próxima, por agora, vai passar alguma atividade, você vai responder. E até a próxima aula.